A Novo Tempo nasceu com um único objetivo, pregar a mensagem do Evangelho por meio da comunicação. E ao longo desses anos nós crescemos nesta missão. E hoje o Sinal da Novo Tempo é distribuído em duas concessões, a educativa e a comercial. Na concessão comercial, a Novo Tempo poderia vender espaços publicitários, o que traria recursos financeiros para a rede. Mas mesmo com essa possibilidade, a Novo Tempo decidiu não ter publicidade paga na sua grade. Usando todo o seu tempo de transmissão para anunciar a mensagem de esperança. É normal numa rede de comunicação comercial, que existem várias no Brasil, ser mantido quase que única e exclusivamente por anúncios comerciais. Não é o caso da Novo Tempo. A Novo Tempo ela existe, ela sobrevive e ela avança única e exclusivamente através das doações. Esse é o nosso único meio de receita, de entradas de recursos aqui na Novo Tempo. Nós precisamos de doações porque nós decidimos não ter comerciais na nossa grade. Nós poderíamos buscar patrocinadores, buscar agências de publicidade. Já fui procurado várias vezes, mas nós decidimos confiar única e exclusivamente nas provisões do Senhor. Queremos todos os horários, todos os espaços possíveis. Está falando ali uma mensagem de esperança, ter os nossos próprios comerciais, que a Novo Tempo produz aqui bons conteúdos, inclusive para os comerciais. Temos uma equipe que trabalha exclusivamente para isso, para que produza bons conteúdos para os horários comerciais que nós temos. Então, a Novo Tempo entende realmente que quando nós abrimos todo esse espaço, nós temos mais condições de focar na missão que nós temos, que é de pregar 24 horas por dia a mensagem de esperança. E Deus tem enviado talentos humanos, Deus tem enviado os recursos técnicos, Deus tem enviado o seu Espírito para nos inspirar, para fazer o nosso trabalho. E Deus também tem enviado o anjo da esperança. São pessoas que confiam nesse trabalho, pessoas que querem anunciar a esperança da volta de Jesus Cristo. E eu considero isso como a provisão do Senhor. E graças a este apoio, nós estamos produzindo mais conteúdo, produzindo mais estudos bíblicos e oferecendo a todas as pessoas. Sem as doações dos anjos da esperança, nós não estaríamos onde nós estamos e não estaríamos fazendo esse trabalho. Hoje, só na TV, nós temos uma audiência potencial de 180 milhões de pessoas. E isso só se tornou possível graças aos anjos da esperança. Oferecemos dezenas de milhares de cursos bíblicos gratuitamente. E isso só é possível graças aos anjos da esperança. Estamos nas principais TVs pagas, nas antenas parabólicas, graças aos anjos da esperança. O Novo Tempo é um milagre, porque ela, todo mês, ela começa sem nada, sem nenhuma garantia que nós teremos uma receita, uma entrada, mas Deus tem motivado os nossos parceiros, os anjos da esperança. E mensalmente, nós temos visto esse milagre acontecer, o Novo Tempo ser mantido e continuar avançando. Por isso que eu digo, os anjos da esperança não apenas sustentam o Novo Tempo, mas ditam o nosso ritmo de crescimento. E como queremos alcançar mais e mais pessoas, estamos convidando todos aqueles que puderem a fazer parte do nosso ministério, sendo também um anjo da esperança. Legenda Adriana Zanotto